O negócio vai ficando cada dia mais louco, e a lista dos salves mais perto, porque é isso que a galera gosta Tem um cara vendendo um sonho ali fora O cara tava vendendo um sonho ali, eu não sei se era de creme ou era de caramelo Também nem sei se existe esse sabor, mas o salve que eu vou mandar é pro Elomelo Não sei se ele só vende pão, se ele também não tem os Danones Mas, não preciso muito saber, eu acho que é melhor eu mandar salve logo pro Dutra Japones Olha só, agora o carro do pão já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás, mas antes de terminar, eu vou mandar um salve pro Andrezinho Então, muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho do Rio, mas é mentira Valeu, tamo junto, até a próxima Não, mano, de verdade, você é um idiota Cala a boca aí, ô Jessiquinha do RJ Pô, todo segundo, eu perdi lógico, você é a pessoa mais feia desse mundo Aê, eu sou Jessiquinha do RJ Ela é uma bosta que nem você Você sabe que esse é o profe meu Sim, Jessiquinha, tô assim, dizia daqui do RJ Ela falou que eu sou feio, esse improvisado Mas como você sabe que eu sou feio, se você tava olhando pro lado Feia criatura, sem maldade, sem ironia Tô te cegando, se eu fosse cego, eu agradeceria Eu só posso te ver, sem maldade, aqui não tem som Se é cedo, é doidão, abaixa esse farol Aê, eu vivo com a boca Eu vivo com o olho, vai pra casa do caralho Você é pincolho Aê, você só serve de piolho Tu improvisado, mano, isso, você não mexe com o olho Tá ligado, eu vou mandar, não pode crer Infelizmente, você não vai desenvolver Ela é zarôia e eu pude perceber Se fosse o ciclope, ela matava eu e você Mano, que eu sou MC Só que aqui, tá ligado que você vai pra internet Eu não sou Michael Myers, sou Michael Kyle, valeu cat Por isso que cê sabe, eu faço rima sequente, meu mano Hoje tua casa cai, hoje eu sou cat e eu vou conseguir a vitória do papai Né, o MC vai fazendo a rima em vila E agora sabe que cê não desfila Eu te ganho e depois falo, bante ou vila Você rimar mesmo, você vai ganhar? É mesmo? Ei, ei, ei Na função, improvisação, Atena vai ganhar? É, não Eu faço improvisado, com isso vou sustentar Nós dois MC de nacional, verdade e ex Só que, você só foi é uma vez Eu faço freestyle porque não dá vacilo Só que o 90 se fodeu Eu fui e você foi E nenhum de nós dois venciu Só que ele fala, quem que chegou mais longe? Parabéns, Chase, o maior perdedor Ah, quem chegou mais longe para o Chase do Atalá Ele na dor, na dor, na dor, na dor E morreu na praia Vem comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Agora há pouco eu tô fazendo a minha improvisação Você vai beber no ombro seu, no seu velório Vai ver o MC de hoje lá no purgatório Eu vou botar uma bala, vou te matar um em terra Vou lá e te mato de novo O tempo inteiro pode parar, não sei pra onde você vai Mas vou te mandar pra lá Oi, não, moral, agora você é cebola Mata que eu volto, meu irmão é o Deadpool da favela Caralho, sua cara pra dentro igual a bola murcha O seu cabelo é duro igual a parte verde da bucha Eu bato no pincel, eu bato no pincel, eu bato no pincel 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 Sinceramente, tudo, você fica oprimido Fala só na sua vez, meu mano, faça o bagulho direito Eu não falei da sua vez, não fala da minha, mantém o respeito Então eu vou falar, a velha é minha vez Então eu falo pra tu, vai tomar Sinceramente, sua vida tá por um fio Repetir a mesma rima duas vezes Você tá achando que isso é o que, a batalha de trio? Você tá achando que isso é o que, a batalha de trio? Aê, 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 aê Sinceramente, meu truta, a bota é a D, repara Vai mandar eu tomar no c**o, você é o contrário Eu te mando tomar na cara Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Ficou Raude falando isso Porque eu não tinha o que dizer Você mandou tomar na cara Vou falar pra tu, eu sou fio Vai tomar no c**o Sinceramente, sem caô Pobre, avisa pra ele que duas vezes essa rima mandou Sinceramente, meu truta Agora você desanima É o primeiro MC que não é uma batalha faz hat-trick de rima Eu canto meu filho de rima Aê, meu irmão Pobre, avisa pra ele que, meu irmão Aê, aê oi Eu estou falando Pobre, avisa pra ele terça Aê, 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 aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Você eu e ovo, você até te vamos ter Ganhar um talk é fácil, difícil não ganhar de mim Menores tem descalque, geral você serveu Sempre que solado um talk... Falado para o talk na batalha eu achei muito na hora Eu sei no basketball César... Se não, became isso chora... É osky olha... O que eu Hugues vai atendendo!!! Ei, 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 não veio atrás de macho, essa que é a levada Só que batalhou com o cabra macho e ela sai machucada Ei, peço esse que é o abate, vai chegar com a voz filhinha Mãe, passa, metiolate Não se liga, é minha voz que grita Não é que você é cabra macho, se for, bateu de frente com Maria Bonita E eu falo é desse jeito, é pra você aprender que morte e vida severina mata muitos no sertão do preconceito Ei, 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 tô batalhando com Maria Bonita, esse que eu procedei Maria Bonita, cadê? Ei, eu penso que vocês sabem que eu sou minha querida Mas é aquilo que eu falei, você tem demência, eu tenho essência, não preciso de aparência E assim, sutileza, eu vim pra batalha de rima, essa parada é concurso de beleza Mano, meu amigo, agora você é o mané, me fala você é o chão, por que que se tirou meu boné? Você tá ligado meu mano, que isso daqui é esse italiano, você tá ligado que é nele, é muito rara E assim, de novo, eu vou lembrar que eu só tô ouvindo, eu tô vendo essa cara Ei, MC Léozinho, segura o boné mesmo, se não ele cai Acha que eu vou pegar, vai pra casa do caralho Ele falou pra eu ir, pra casa do caralho, cê quer fazer um fristário? Me manda você no caralho, ele sabe parar o brilho, agora eu não deixo parar de fãs Cê quer que eu te dou um soco aí, opa, assustou o caralho doce Assustou o caralho doce, aí cê tá pampando, olha a coxinha Tomou o doce que tá boiando Como é que eu vou fazer, tá ligado, é fraco na missão É família real, eu tô aqui falando do DJ Alu que manja da navegação Não manja de p*** nenhuma, sabe, seu verso nunca teve nex Não fala meu mano de espelho, quer ganhar, vira meu reflexo Ah, cê sabe muito bem, mano, que eu vou além É tipo templo, vou raspar seu cabelo, até virar monja correm Mano, cê sabe o que eu vou falar, raspa meu cabelo, eu domino Enfim que elemento do trap, eu sou o avatar Quando você fala de reflexo, tá ligado que agora só espera Se você é muito fraco, pode ser reflexo E eu bala na sua cara, porque ele vira matéria Começo a fazer pressão, mano, você sabe que eu nunca paro Quer virar o avatar, mas se perdeu, é elementar, meu caro Sabe que eu gosto, meu cê Claro que é elementar, mano, esse cara é elemente Liga logo pra elemente, bota um gru no meu dente Cê não se destaca, porque você não passa de um babaca Cê é daqueles otários que julgam o livro pela capa Você é c***ão, que eu filei seu livro e parei na descrição Então pega o mijão pra você ver que você é fraco Eu sou ninguém e hoje eu te mato no anonimato Parei na descrição, mas você é um otário Cê livro é tão bosta que deu soro no sumário Aê, cê não tem dicionário bacana Ô, seu otário, nenhum verso eu falei da minha fama Falou da sua fama, mas essa é a poesia Cê sabe que agora é verso de Alexandria Eu ouvi seu som, na moral flow Mas só que esqueça que você não é trap, bro Não lembro, eu não quero só ser o trap Eu sou o com pep e tudo Eu sou o flow e o rap Você não pegou a visão E manda, eu mando bem Eu também vi o seu som Esqueci, você não tem Eu vou comprar ilha Sabe por que eu tô à frente Tá nos luz, acho que não Eu aprendi, eu aprendendo porrada Por isso que eu tô lá na escuridão E mesmo assim, sabe por que eu sou melhor que você Mandando uma rima Porque a luz é que te cega A escuridão é o que te ensina Porcaria, expressão Sabe que eu nunca deixo a ex No porcaria, expressão Aipado, lixo Que se acha, dane-se O nome ainda é o mesmo Eu sou a pa Referência para muitos Odiado pelos outros E é por isso que eu fiz O nome do Duque é comum Só ser ligado é meu rosto Ok, ó Deixa eu Só te dizer Tudo que cê sabe Falar na batalha Sobre você, você e você Sabe qual é a diferença Do que nem que tem Poder, aqui por nós Esse cara é o conceito do Fala por ti E eu falo por nós Falo de você, de você, de você Sabe que agora cê fica em pau Eu falo de você, dele também de mim Porque pra mim hip-hop é um som E do ladinho eu tô sendo com essa Quando agora não deixar a ex MC que só fala por nós E o final vem de rap e morre por si mesmo Rape, só fala essa palavra Na moral, só rima é ruim Vou te mostrando meu mano Como é que eu acabo aqui Devagarzinho Só que agora Vou te batendo Provando o quanto você é ruim Ele fala tanto dele pra você ali não Pro Big Mac hoje é a LC Gritando o Dudu Meu, dele 10, 0, 27 Eu volto pra todo canto Porque se não fosse eu e meus mano Trampando Se eu não saberia onde fica o Espírito Santo Ei Vem que eu falo de mim Que agora tem a morte Ei Vem que eu falo que é MC Mas é 2 horas da hora Tava que escuta Vocês podem até não concordar Só que nesse cara geral riu Não esquece que se não fosse a cena de São Paulo Não tinha rap no Brasil Essa aqui é a verdade Valença Sabe que agora eu vou te explicar Pode exaltar seu estado Mas tudo que você tem hoje vem de lá Oi amigo, na moral o verso é duradouro Tu é o Olimpo, é a Olimpíada Eu sou medalhista de ouro Então se eu tá compreendendo qual é a ideia atleta Aí meu mano sempre a ideia é reta Pode ganhar a medalha de ouro Por isso as ideias se esclarecem É que as medalhas de ouro nunca são dadas a quem merece Aí meu mano, por isso que não perdeu Por isso que na última batata foi eu perdi Eu acho engraçado esse animal Fala isso lá pra Rebeca E fala lá pra Raíssa Leal Oi, 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 oi Eu tenho que ressaltar Eu sei da história, então tenham consciência Quando vocês forem gritar pra uma rima que não conhece Pare e pense Se vocês sabem onde é a referência Aí amigo, na moral a ideia Tua briga é comigo Para te briga com a plateia Você é fácil de ver que pode ficar igual o código binário Entendeu como é que funciona Você é comum sobre código binário Ele é zero, eu tô um Você é zero, você é um herói Espero, né, pra qualquer um Mas na batalha hoje o código é dois a um Pois dois rounds são meus Você vai ficar um babaca Mas na verdade você é um zero a esquerdo Pois sua rima é fracasso Para ver, você foge desse bonde Hoje o código 061 Te mata aqui no 011 Eu sou 027 Assino um 121 Mato MC de internet Então, se que a briga é essa paquete Se ensinando que o meu cristal é só um 5-7 Cada vez você não é um 5-7 É feijão com arroz Você acha que é bom, tá louco? Você é um puta 22 Então, se que a briga é essa paquete Eu vou roubar um sozão de verdade São fatos de seres humanos Você é um ser humano Tô te matando Mas tá ligado que rimar não dá fita Eu não caio Por isso que esse aqui é meu trabalho Se é Deus ou eu só tive um Percy Jackson Hoje eu roubei teu raio Mato meu cristal e agora Eu carrego o instrumento Legal, mas foi só ilusório Não foi você que roubou o raio Foi o bode expiatório Isso é verdade Só que ele falou do mais Minha vida é uma realeza O que você menos esperava Veio da sua fundeza Eu sou Adriano o Imperador Eu sou Adriano o Imperador De Império, mansarão José Alciano O Comendador Você é robo Vem comigo, você é quebrado Eu sou improvisado Eu não sou comendador Eu sou um comandante Não é Alexandrineiro Eu sou o Alexandre o Grande Isso é fato O Alexandre o Grande Matos Alexandre o Pato Aí, tá tranquilão, cê sabe que pra mim é uma ironia Noventa vai chegando fazendo uma poesia Porque eu faço todo dia Fumar a pedra filosofal não faz você ter a filosofia Não preciso da filosofia Porque nós estamos na batalha social Só quero a sociologia Então na verdade cê sabe a entrada de tuas guia Aonde você bate não corre a referia Essa é a verdade Sociologia a gente faz com comunicação, humanidade Irmão, cê tá ligado que tu é vacilão Cê estuda a sociedade, mas não abraça o irmão Como que eu não abraço o irmão, chego no free Cê tá carente? Gosta, caralho, pode dar um abraço a mim E aí, meu amigo, como é que tá as aulas de violão? Satisfação, aqui quem tá falando é TH Estamos para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Pra quem não me conhece Estamos aqui apresentando o programa E eu tenho a maior satisfação de dizer pra vocês Que tem vídeo todo dia Você pode descer o like aqui Pra ajudar a gente a bater a meta de 1 milhão de inscritos Quantas vezes você já não tava naquele rolê E aí chega uma pessoa e mete o louco pra cima de você Mete o louco loucaço Já meter o louco pra cima de você? Tem a ver com o vídeo de hoje, meu amigo As rimas insanas Quando eu me se mete o louco Por quê? Que rima insana Tá vendo como é que é? Coloca a gente aqui, vende vídeo O bagulho é muito louco Sem enrolação